Encerrando os trabalhos, Grêmio e América Mineiro no Olímpico. Anderson Lima arrisca e é gol no ângulo. Grêmio 1 a 0. Somália cruza bonito e Rui empata de cabeça. Mão na bola não vale, Edson. É pênalti. Quizinho cobra e faz 2 a 1. E o gol mais bonitão do Domingão é de Zinho. Ele gruda a bola no pé, passa pela zaga, quase perde. Vai que não vai, acaba indo, recupera, driba o goleiro e marca com categoria. Grêmio 3, América Mineiro 1. Isso não é um golzinho, é um golzão.